Agora, quem faz as compras de casa já deve ter percebido que está tudo mais caro, né? Comida, bebida, produtos de higiene, limpeza. E não é só impressão, não. Um levantamento feito pelo Procon Goiânia mostrou que em dois meses a cesta básica ficou R$ 17,35 mais cara. Em abril, os itens cotados na cesta básica custavam aí R$ 504,79. Em junho, os mesmos produtos saíam a R$ 522,14, alta de 3,44%. O aumento foi puxado por itens como carne, óleo e café. Alguns cortes de carne, por exemplo, tiveram variação de 70% nesse período.